Ela joga assim pra mim, de um jeito que me enlouquece Com o chá que ela me deu, eu fiquei calmo, eu fiquei leve Ela senta na onda da planta que me alucina Tu joga pra trás, empina que eu vou te botar, menina Ela senta na onda da planta que... Ela joga assim pra mim, de um jeito que me enlouquece Com o chá que ela me deu, eu fiquei calmo, eu fiquei leve Ela senta na onda da planta que me alucina Tu joga pra trás, empina que eu vou te botar, menina